Oi, eu sou o Shark do canal Shark Gamer e hoje eu estou aqui com mais um vídeo, o primeiro vídeo aqui no computador Hoje eu estou aqui no Roblox, aqui está o... é o meu primeiro vídeo do computador, tomara que fique bom Mas eu quero mostrar aqui um jogo que se chama Theme Park, onde você constrói um parque no Roblox Só que pra mim eu gosto mais de construir um parque com um tema Como vocês estão vendo aqui em cima, vocês vão ver qual que é o parque Este é o parque, eu não sei se algum de vocês joga esse jogo, não o Roblox, o Theme Park Quem jogar fala nos comentários, mas aqui está o meu parque É o Titanic, deixa eu mostrar aqui Aqui está a entrada dele, já que é um parque eu quis fazer uma entrada pra ele e daí tem essas coisinhas jogando água Entrando aqui tem essas bilheterias Saindo daí tem esse lugar onde dá pra comer coisas Aqui é uma rua, aqui é um estacionamento Está com o meu carinho ali dentro Daí tem os carros aqui Tem até Starbucks, café Eu não vou mostrar o interior do Titanic agora, porque eu não terminei ele ainda Por isso Daí eu não terminei o interior, eu fiz algumas partes do interior do Titanic Aqui tem aquela montanha russa como o Titanic é antigo e foi na época das guerras mundiais Eu coloquei essa montanha russa antiga com várias bandeiras de países simbolizando a paz mais ou menos Aqui tem um lugar onde as pessoas podem comer Aqui tem esses aviões pra simular a Segunda Guerra Mundial que foram usados os aviões Que era quase na mesma época do Titanic A Estatua da Liberdade, que era Nova York, que era o destino do Titanic, que eu resolvi colocá-lo Vamos ver aqui Eu vou andar na montanha russa e eu já vou mostrar o Titanic, que eu não vou mostrar que nem eu disse o interior Depois dá pra ir pra gente ir na montanha russa Aqui tem o museu do Titanic Eu fiz o museu com a Dark Ride Deixa eu ver se ela já tá vindo Já tá vindo Então, se vocês quiserem eu mostro o interior mesmo não tendo terminado ele inteiro É só escrever nos comentários Porque nesse vídeo eu não vou mostrar o interior dele Mas se vocês quiserem em outro vídeo vocês comentem Sim, eu quero ver uma parte do interior Então é só vocês pedirem no comentário Então aqui a gente vai ver a história Eu vou ficar em silêncio pra vocês verem melhor Eu vou ficar em silêncio pra vocês Tô escutando o barulho atrás porque tem gente falando E aqui a gente tá no final Daí ele só vai subindo aqui Daí tem esse quadro do Titanic E obrigado por visitar Eu coloquei em inglês porque é linguagem mundial Tô escutando esse bebê, eu não li Ah, aqui tem fotos dos navios Esse navio aqui, Carpathia, eu fiz também nesse parque Pra fazer esse o Britannic Talvez o mais difícil o Olympic Mas o Britannic é mais fácil É só pintar esse o Titanic Aqui tem o Hall da Fama que eu estou colocando Pra fazer quem tem uns parques bem legais Aqui tá meu amigo, só que O nome dele é Gabriel, só que daí ficou com tags E aqui tem esse meu amigo que é o Draconic Aviator Daí, vindo pra cá Vamos mostrar os outros navios Coloquei essa foto do Titanic ali Deixa eu ver se tá gravando aí Tá, ainda tá gravando Tá Vamos ver aqui, ó Esse, pra quem não sabe Onde eu tô apontando É o Nomadique E o do outro lado É o Carpathia Vira Esse é o Carpathia E esse outro é o Nomadique Os dois também ainda não estão Eu não fiz o interior Porque eu tô focando em outro parque Que eu posso fazer um vídeo Esse daqui tem água de verdade E os outros não Porque eu fiz de um jeito aqui Que deu pra fazer com água de verdade Ele tem até ali embaixo Deixa eu mostrar Tem a parte de baixo Tem até o interior aqui embaixo Só que não o interior decorado Tá, eu vou dar um spoiler De como que é Ali, ó Eu só vou entrar E sair Tá Eu só vou mostrar aqui Onde O navio Ele Vem Peraí Deixa eu tirar essa coisa aqui Pronto Tá, ó Eu fiz esse Esse lugar Onde as pessoas Vão pra entrada No Titanic E por essa foto Aqui Aqui é a primeira classe Eu não consegui escrever A segunda classe Porque Deu tags também Ele tem essa grande fila Aqui Que eu vou burlar a fila Eu tenho que colocar Esse troço aqui Pronto Dei sobindo aqui Aqui é a parte Da primeira classe Então a segunda Não tem como entrar Daí a segunda Desse lá pra baixo E entra lá pra baixo Aqui entra Pela Pra cá Eu posso até mostrar Uma parte Muito legal Do Titanic Que é a Grand Staircase Só essas Essas partes Do interior Que eu vou mostrar Agora E A cabine A cabine Não A Esqueci o nome Onde piloto Aqui Tem até As coisas De Das portas De Contra água Eu espero Alguma hora Abrir pras pessoas Aqui tem uma montanha-russa Que não tá Com pessoa Por causa Que as pessoas Não conseguem acessar Tá bom Que é tipo Uma aventura No gelo Ele tem Boost Dele vai Rápido Antes Ele só Dava looping E voltava Daí Chegou uma hora Que eu resolvi Colocar mais Ali E tem Telefone tocando Então Eu desenhei aqui A parte de trás Do Titanic Com a bandeira Da Inglaterra De onde ele saiu Eu queria fazer A bandeira Da White Star Line Que é A construtora Do Titanic Mas eu acabei Não conseguindo Achar A bandeira Mas uma hora Eu vou gravar O vídeo Mostrando todo ele Aqui dá pra ver A escada Da escada Da segunda Da terceira Classe E aqui Cadê Aqui ó Aqui é A grande Starcase Então Obrigado Por terem Assistido O meu primeiro Vídeo Do computador Se gostaram Deixe o like Por favor Isso me ajuda Muito E se inscreva No canal Porque Se você gosta Do conteúdo Mas não está Inscrito No canal Daí não faz sentido Ah Não tem ninguém No server Porque eu estou No server VIP De um amigo Meu Então Ah Eu falei Que a gente É na montanha Russa Dos coisas Aqui Mas não Está saindo Eu vou Esperar Até ela chegar Tá Eu também Aumentei Essa montanha Russa Ela não Era tão Grande Ela só Subia Descia Duas vezes Não Quatro Vezes Daí eu Deixei ela Maior Só Deixa eu Sentar na frente Aí Ela não É das melhores Montanhas Russas Porque Ela Muito Ela É bem Batida Assim Não É No estilo Da minha vida Real Ela não Seria tão Legal De andar Porque Ela é Brusca Vocês Vão Ver Eu deixei A bandeira Do Brasil Lá em cima Porque É o meu País Então Eu vou Deixar Lá em cima Né Tão Vendo Ali Que ela Decida Que ela Decida Deve Ficar Bem Grosco Vai Dar Pra Ver Aqui O Carpaccia Todos Os Navios Mas Eu acho Que Esse Trem Que É Meio Ruim Talvez Eu Mude De Trem Tipo Coloque Uma Steel Coaster Aqui Essa Daqui Steel Coaster Custom Track Não Essa Daqui Então De novo Obrigado Por Assistir Eu Já Disse Antes Pra Dar Like Se Se No No Final Gostei No Video Então Tchau Tchau